Conheci um dom e estava me encontrando bastante. E agora ele quer que eu pague para ele. É uma pergunta sobre dominação profissional, provavelmente. Então, a gente tem que ir direto ao ponto. Por parte. Nesse caso específico, é uma questão de ir para o básico, certo? É uma questão de ir para o fundamento. Pelo jeito, essa pessoa que me fala é um iniciante, porque, se não fosse, já estaria enterada da parte mais fundamental do BDSM, que tem a ver com o SSC, que é o São Seguro e Consensual. Sanidade, Segurança e Consensualidade. E essa questão é uma questão de consensualidade, puro e simples. É justamente na consensualidade que mora isso tudo. Lembre-se, o dominante é o dono, dono da parada, é o dono do território, é o dono do tabuleiro. As regras são dele. Sempre. E o submisso aceita ou não. Quem se submete, aceita ou não. É uma escolha. Por quê? Porque o submisso já tem muitos controles. Vamos lembrar. Quando o submisso chega na porta do reino, no portão, nos limites, na fronteira, ele vai colocar as suas condições para entrar. Eu sou assim, mostro o currículo. Isso se chama negociação. Como é que funciona o seu reino? Assim, assim, assim. Ah, mas eu sou assim, eu tenho esses limites. Se as pessoas têm uma grande faixa de coisas em comum, elas vão terminar se acertando e, provavelmente, entrando num processo de experiência, de avaliação mútua e a coisa anda ou não. É aí? É sempre consensual. O submisso ainda vai ter a palavra de segurança para poder parar o processo e também, a qualquer momento, o submisso tem o poder inalienável também. Além do poder inalienável da Safe World, ele tem o poder inalienável de se dar a meia-volta e ir embora. Porque o poder acaba quando você corta. Você cortou o fluxo do poder, não tem mais. Porque se o dominante continua dominando o submisso a partir do momento que ele não quer mais, isso não é mais consensual, não é mais BDSM, isso tem nome, sabe como é que é? Crime. Sim, é um crime. O indivíduo que está forçando uma outra pessoa a fazer o que ela não quer, está cometendo um crime. Isso não é BDSM. O dominador é um dominador? Não. Ele sai de ser dominador, ele se desliga do papel do dominador e vira criminoso. É igualzinho aquele casal. Vamos lembrar. Mesmo a esposinha para o marido, a partir do momento que o marido resolve transar com a esposinha, ela até pode concordar, peladinha, ali na cama. Ela até pode topar. Mas se dali em determinado momento ela falou não quero mais e ele continuar o processo à força, ele deixou de ser marido, virou criminoso. Ele está cometendo um estupro. Tem nome. Então, a questão da consensualidade é importantíssima. Eu julgo que a pessoa que me pergunta ela é iniciante, por ela não saber dessa parte. Já que tudo é consensual, vale tudo, desde que seja de acordo com todas as partes que compõem o grupo que está interagindo, é válido. Quem não topa, não participa, sai. Ah, mas eu não quero isso. Pronto, vai embora. Então, quando as partes estão de acordo, fale. Ah, mas e a questão do dinheiro? O que tem o dinheiro? Primeiro, existe fetiche por gostar de pagar. Pra começar. Só pra começar. Tem fetiche de gente que gosta de ser explorado financeiramente. Fetiche é um nome chique pra parafilia. De gente que gosta, que sente prazer em ser chantageado. Tem gente que sente prazer em ser extorquido. E tem gente que sente prazer em dar presentes. De uma forma ou de outra, numa relação dessas, se a parte que domina estabelece como regra que você vai ter que me pagar X por mês ou fazer minhas unhas ou trocar o pneu do carro ou encher o tanque ou dirigir pra mim, não importa o que for. Se a parte que se submete a aceita, tá valendo. Por quê? Porque a parte que domina não tá fazendo isso como chantagem. Chantagem você faz quando você tem algo da pessoa pra obrigá-la a fazer aquilo que você quer. Olha, a gente foi namorado, você não quer mais nada comigo. É, mas eu tô cheio de foto sua aqui, fazendo com as coisas mais escabrosas, ou você volta pra mim ou eu mostro pra todo mundo. Tem esse tipo de filho da mãe. Quase que eu mandei um filho da puta aqui. Tem esse tipo de traste, tem esse tipo de verme que faz isso. Tá cheio. Isso, naturalmente, é gente que não sabe lidar com o poder que lhe foi dado. Isso é gente que não vale nada. Mas tá cheio. E detalhe, gente desse tipo tem, não é do BDSM. Apesar de que no BDSM tem uns tipinhos particularmente perigosos. Mas, gente que não vale nada é o que sobra no mundo. Olha o nosso governo. Olha ele, olha lá. Olha lá. Só olhar. Só ver. É só você ligar a televisão e ver. É assim. Tá um tiquinho de poder, o indivíduo ou tira uma vantagem ou ferra com alguém. Simples. Por quê? Quando não tá preparado pra ter o poder. Quando não tem o preparo, a fibra, a constituição, a nobreza. Eu me bato sempre por um meio BDSM, onde os dominantes sejam pontos fora da curva nesse momento. Porque são criaturas que estão ali pra ser idolatradas. Que tenham valor pra isso. Isso é necessário. Na minha modesta opinião. E olha, eu ralo um bocado pra me manter merecedor da submissão do poder que me é dado pelas pessoas que me servem. Eu sei o quanto dói, o quanto machuca, o quanto é difícil merecer poder. Então, a dica pra futuros dominantes, ou quem quer, acha que tá dominando e no fim não tá fazendo direito, é aprenda a lidar com o poder. É a dica. Em frente. A questão da dominação profissional existe e é padrão. Tá aí. Pro domes. É o mais normal de você ver. Você vai encontrar pro domes de dois tipos normalmente. Você vai encontrar a pro dome de raiz que são mulheres que optaram por viverem disso. Não, eu gosto tanto de dominar que não quero fazer outra coisa da minha vida. E aí, elas têm que ter o proventos. Elas têm que ter quem paga as contas. Se a pessoa só é dome. Então, ela faz disso um uso profissional. E ela tem o mercado dela. Pessoas que se interessam em pagar porque tem a comodidade ou porque tem outras relações ou porque são profissionais de determinadas áreas e tem imagem pública que não podem se relacionar com qualquer pessoa. Por qualquer motivo não podem ter uma relação de posse com um dominante. Então, eles vão ali e pagam pra dome e os dominaram. Isso. Ah, mas isso é prostituição. Não é prostituição. Vou explicar. Prostituição. Prostituição é o ato de você receber dinheiro ou presente que você receber através da troca por serviços sexuais. Você vender seu corpo. É por sexo. Prostituição só existe no meio baunilha. A pessoa vai lá, paga, transa, vai embora. Um abraço. A dome, as que eu conheço, não transam. As domes profissionais que eu conheço, elas dominam. Então, o indivíduo paga e não paga pra fazer o que eles querem. Eles pagam pra fazer o que elas querem com eles. Eles a servem. Então, eles são, na verdade, play partners e a dome pode escolher. Mas ela fala assim, mas por que eu iria dominar você? O que você tem de especial além de dinheiro? Ah, eu sou... Eu tenho abdômen de tanquinho. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Então, eu te dou 50% de desconto. Não importa. O que importa é que ela tem o direito dentro do reino dela de estabelecer tributos, se assim eu quiser. Então, tem as domes, são dois tipos. Tem a dome profissional de raiz e tem aquelas que são garotas de programa que fazem serviços sexuais com uma pegada BDSM. Então, elas, pra atender o mercado dentro da clientela delas, então, além de transarem, além de fazerem o básico, baunilhão ali e tal, elas vão fazer sexo apimentado por um, por uma grana. E, ótimo, tá valendo. Não é BDSM, porque aí já é prostituição com temática BDSM. Então, essa eu tiro da conversa aqui. Mas não é menos lícita. Eu acho que elas estão aí, elas existem e eu acho que muito melhor uma garota de programa, uma prostituta, ganhar dinheiro como dominante sem precisar nem tirar a roupa, sem precisar se expor sexualmente pro indivíduo ganhar o dela sem precisar ter a exposição, porque ela só transar e tudo bem. Então, acho até, até recomendo que, olha, você aí, garota de programa, pesquise um pouco sobre como a rotina BDSM e coloque esse produto aí no meio do seu mix, do seu leque de opções que você ainda vai valorizar, vai poder vender mais caro e não vai se expor tanto. Quanto dominadores homens, é mais comum dentro do meio gay. Então, você vai encontrar dominadores profissionais homens com uma certa facilidade atendendo a submissos homens. E o que é mais raro de se ver é o dom profissional. É o dom que faz, que recebe por uma sessão. Alguém chega e fala assim, depois deve ser uma sessão. Aí ele vai lá e cobra um preço. Só que existe dominação profissional de tipos. Por exemplo, eu poderia ser enquadrado como um dom profissional. Por quê? Porque eu hoje vivo só de BDSM. Dou meus cursos, tenho meus patrocínios, faço workshops, faço palestras, estou escrevendo livros, espero expandir minha atuação profissional. Em breve, não faço sessões. Mas isso não me faz menos profissional do que um dom que faz sessões. E não vou reiterar, dominação profissional, nada tem a ver com prostituição. Então, para finalizar, em qualquer relação, e nas BDSM, todas, existe um certo equilíbrio de troca. Vamos entender que eu falei de afinidades. Então, se uma pessoa me completa muito, chega para mim e fala assim, Gladius, eu quero ser sua posse. Ah, legal. Só que, poxa, espera um pouco, eu estou bem atendido. Hoje eu tenho duas posses completas, consolidadas, tenho algumas outras pessoas me orbitando de perto, em avaliação, querendo se mostrar. Por que eu vou querer mais uma pessoa? Então, se a pessoa mostrar um currículo que atenda bem às minhas necessidades, pode ser que eu aceite ela para avaliação. Esse é o contexto da questão financeira, porque para uma dome ou para um dom, se for o caso, ele pode estipular, mas eu não tenho o menor interesse em você para quase nada. Você quer que eu gaste meu tempo fazendo sessões com você a troco de quê? Se você não tem nada para me dar em toque. Seu corpítio? Se eu fosse um dom atrás de cama, de sexo, aí talvez, eu podia até pensar, mas eu não estou aqui para transar, eu estou aqui para dominar. Então, nesse ponto que o indivíduo que fez a pergunta deve ter acontecido com o dominante que ele estava encontrando. Ele estava encontrando o dom, estou me encontrando bastante, e agora ele quer que pague. De repente, para o dom que está recebendo ele, não está compensando. Então, você quer continuar? Estou despendendo, estou investindo meu tempo em você a troco de quê? Se você, você vai me dar quem troca. Então, às vezes a troca pode ser direta quando as afinidades são completas, às vezes a troca pode ser não tão grande, mas compensada com presentes ou uma questão financeira, e eu não vejo nenhum problema nisso. na medida que a consensualidade cobre essa parte, é de acordo de ambas as partes, está valendo. Agora, você, meu amigo iniciante e todos os iniciantes, estudem muito antes de dar qualquer passo dentro do BDSM, porque assim, assim, são minimizadas as chances de erros. Erros que podem sair mais caros do que o dinheiro que você ia pagar para um profissional. Eu acho que dominante é dominante, profissional, não profissional. Inclusive, eu vou te contar o seguinte, que esse papo de dominação profissional, eu acho a palavra tosca. Eu não gosto muito de prodom, prodome. Estou com vontade de colocar prodomo e prodome, dominação profissional, lá no grupo de palavras e termos estúpidos, tipo dominador psicológico, ou submissa de alma, ou subavulsa. Estou com vontade de agrupar isso tudo nesse bando de lixo. E também dessas outras siglas que extrapolam SSC, tudo isso é besteira. Então, eu acho que eu vou botar por quê? Porque dominador é dominador, que importa se cobra tributos ou se não cobra tributos. É dom, é dom, acabou, tem submisso. Ah, mas ele paga. E aí? Pô, ponto para ele que recebe, que vale o suficiente para receber. E você, está ganhando quanto? Poxa, né? É ou não é? Pelo amor de Deus. Dominação profissional é tão lícita quanto qualquer outra. Falou? É isso aí. É minha opinião. Amados para o terçao? eu apoio E aí eu apoio endless